Fala galera, aqui vos fala, está o Leroblox E começamos aqui o nosso querido Wrecking Witch com o grande Evento de Natal, olha Isso, ó, chegou o grande Mano, um treinão gigantesco Aqui do Papai Noel, mano, que loucura Ho, ho, ho Foi ali? Já deixa o seu like Aí, mano, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder O meu vídeo postado, e eu já quero ver como É que vai funcionar, ah não, vou ter que fazer uma poção Que, né, me ajuda, né, Papai Noel Ah, eu já fui pro treinão logo de cara Let's go, ok Por que só tem eu só aqui? Eu tenho que ficar aqui? Mano, cadê as outras pessoas? Eu tô no qual level? Eu tô no level 29, né, eu não peito Caraca, os caras bugados aqui, vixi, mano Tá mais bugado Tá mais bugado do que parece Galera, vamos que vamos, só tem gringo Aqui, ó, já deixa o seu like, me ajuda A bater a mais de 50 mil inscritos e vamos que vamos Nessa, moleque Isso aqui, mano, é um evento de Natal, tá? Não sei o que vai acontecer Mas a gente tá indo pra algum lugar, mano Olha isso, velho A gente tá indo pra algum lugar Com essas hienas aqui Ajuda, não sei o que Vamos ver o que é que vai acontecer aqui Vixe, não pula pra lá não, mano Acho que cai, hein Nossa, o cara pulou O que é aquilo ali, mano? Acho que a cara que fica aqui, ó Boa É Aqui, ó Vai atirando aqui, galera, ó Atirando, boa Atirando Tome Tome Não sei Vai atirando, mas vai atirando aqui, ó O cara que vai cuidando do seu Que vai dando tudo certo Por que ficou bugado? Nossa, eu tô bugado aqui Ah, não acredito nisso Mano Do céu Vou resetar aqui, tá? Acho, acho, acho que foi Não consigo teleportar, não Mano, eu fiquei bugado Você vai ficar bugado? Ah, voltei Boa, garoto Alguns presentes Algumas coisas vindo ali atrás Mano, por que vocês estão Vindo atrás de nós, mano? Basicamente O cara que tem um Ô, mano Tem uns presentes aqui, mano Caraca, tem uns presentes aqui Vamos ver o que vai dropar Esses presentes Deixa eu ver Vamos aqui avançar Mano, bem diferente É um evento diferente Demais É Não tava com muita distância Alguma coisa assim Vamos ver o que vai acontecer Nesse evento aqui, mano Vixe, nossa Nossa, nossa, mano Nossa, atinge aí Cuidado Nossa, tá sendo atacado O treinor, mano Caraca Olha que maldade Eu tô fazendo aqui com a nós Nossa, mano Eu acho Caraca, como é que tampa ali? Bora lá, galera Mano Isso é loucura Caraca Eu tô atacando muito Papai Noel, mano Vamos que vamos Pilota aí, Papai Noel Vai com calma Ó, teve uns que já veio Com poções, né Eu tava sem poção Não tem como Nem eu reagir aqui Sobre Pode fazer alguma coisa, né Ó, o cara tá flutuando Vamos ver o que vai ser O próximo ataque aqui, mano Caraca Tem como pegar aqui os presentes? Tem, mano Boa Peguei o presente Caraca Aí joga lá, galera Ó Joga lá Mano, que da hora Que da hora, mano Ó, vai colocando aqui, ó Foi Coloquei Nossa, mano Que da hora, velho Várias missões aqui, galera Vamos que vamos Vamos pegar aqui Tem mais presente? Vamos pegar aqui, ó Vai ser guiado para algum lugar, né? Deixa eu ver Vamos ver Aqui, ó Boa Caraca, os vários Só pegando os presentes aqui Completando Mano, já assiste inteiro o vídeo Pra você saber o que você vai fazer Quando você pegar o Trenor Tá, mano? Vamos que vamos Isso é insano demais, mano Olha Nossa Caraca Ele tomou logo um ataque Nossa Diretamente no Papai Noel, mano O que a gente faz? Vamos avançar Tem como atacar ele aqui? Tem não, mano Vamos esperar aqui Vamos ver o que vai acontecer Certeza que a gente vai ter que fazer alguma coisa Para salvar o Papai Noel, né, mano? Vem comigo, galera Vamos vendo aqui O que a gente faz? Nossa, nossa Não, não acredito Aí voltei Nossa, mano Sai daqui, sai daqui Sai daqui Boa Boa Nossa, eu tomei logo na cara Nossa, mano Galera, vamos tentar revidar aí, mano Vamos ver se a gente Nossa Cai muito feio Cai muito feio, mano Nossa Nossa Desvia 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 Foi Tem tipo lá um Água vermelha ali, galera Ó Quando vai cair Vamos passar daqui Boa Witchers É bruxas Tá vindo bruxas Vamos atacar, galera Vamos atacar Nossa, que da hora, mano Olha isso Uhul Que da hora Estamos atacando as bruxas aqui, mano Vai, mira aqui, ó Você já sabe o que fazer agora, hein, galera Vamos mirando aqui Vamos ver quantas bruxas vai aparecer Mano, que evento top, velho Muito bom mesmo Gostei muito Um evento muito bom Vamos ver qual item Tem que derrotar 30 Nossa, mano 40 A gente já conseguiu derrotar aqui Tô tirando o máximo que eu puder ver aqui, mano Se não Vai, galera Lá no fundo, lá, mano Ó Vocês estão lá Nossa, boa, boa Já vai derrotando aqui também, ó Boa Boa Já que é ganhando minha pontuação de bruxas, mano Derrotando bruxas Assista até o final pra gente saber, mano Não posso perder nenhum episódio Vamos dando continuada Vamos continuando aqui, ó Boa Destruindo aqui Dá pra você sair da frente, mano? Boa Derrotei aqui também Vamos dando continuidade Pra gente saber Como vai funcionar esse evento E qual ingrediente vai vir Boa Caraca A gente não pode sair daqui ainda, não Eu quero sair daqui, mano Aqui derrotando Boa Mano Vários canhões aqui Pra gente poder atirar Nas bruxas, né Eu tô conseguindo Boa pontuação, ó Cada um que a gente destrói Vai aumentando ali, ó Os Os bruxos derrotados, né, mano Vamos ver Boa Da hora Boa Vem aqui, vem aqui Boa Caraca, tem um na frente aqui, ó Eu não posso deixar passar um, mano Que aqui eles vão usar alguma magia contra a gente Vamos ver quanto vai acabar Tá acabando já Boa Acabou Caraca, não acabou ainda Tem que ser rápido, galera Vamos, galera Vamos, galera Esse vídeo aqui vai ser um pouco longo Mas vamos nessa, mano Vamos nessa Que o vídeo tá legal Ó Por enquanto tá vindo alguns aqui, galera Não tá vindo tanto, assim De bruxas, né De bruxas Vamos ver Vamos lá Vai ficar aparecendo aqui, mano Vou ficar aqui, só tome É infinito aqui as munições, galera Então você não precisa se preocupar tanto Eu não posso sair também Acho que agora a gente pode Boa Vamos aqui completar Acho que a gente completou É... Vem algum presente? Ah, não A gente veio pro meio aqui, ó Vê se a gente vai pra lá Pro meio pra cá Vai se pega algum presente Não pega mais presente, tá Vamos voltar pra cá, mano Vamos ver o que é que vai acontecer Acho que a gente conseguiu Cara, o cara tá indo lá na frente Não Não, mano Eu não fiz isso Ah, boa, garoto Só que ele foi ali pra frente Eu não fui, mano Ah, não Tá de brincar Opa Vamos ver aqui, ó Vamos pegar os presentes aqui, galera Ó Aqui no presente Vamos ver Boa Caraca Vamos voltar pra cá Uhul Valeu, galera Uhul Caraca Olha isso aqui, mano Vamos cair aqui Vamos cair aqui Boa Boa Oxi Não dá pra me cair, não? Eu não entendi Boa, garoto Boa, garoto Eu não posso cair aqui, não Boa Boa, garoto Tô caindo até o final Boa Eu caí até o final aqui Se tiver aqui Eu vou cair até o final, mano Não tem jeito Boa Caraca Eu tenho que fazer, mano Alguma coisa Vamos ver esse indicador aqui Pra onde a gente vai, tá Vamos aqui com calma Ah, não Caraca Não, caiu aqui Já era Já era, galera Ah, mano Nossa Eu tenho que cair no certo? Como é que funciona aqui? Vamos lá Aqui eu pego, tá E aqui A gente tem que pular Vamos ver aqui onde o pessoal vai Vamos ver aqui Boa Eu não posso atacar Ser atacado por nada, mano Então Vamos ver se a gente consegue passar Sem ser atacado, tá Boa 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 Boa, garoto Oxi Mano Eu não tô sendo atacado por nada Você pode jogar aqui? Vamos vendo Vamos vendo Vamos vendo Vamos vendo Vamos vendo Eu também não posso Ficar Ai Oh, mano Nossa Nossa Vamos ver isso aqui Galera, eu vou traduzir aqui já Ó, voltei aqui Acabou o evento, galera Basicamente acabou o evento E não precisou a gente fazer nada Era só ficar caindo Basicamente isso, tá Era só ficar caindo Vamos ver o que vai acontecer Agora, mano Ó, veio um Vem um cara aqui do nada Chegamos Conseguimos chegar aqui, mano Vamos ver o que vai acontecer Olha isso, mano A gente conseguiu chegar Olha o que está ali no bloco Uhul Valeu Papai Noel, mano É nóis Tamo junto Vamos que vamos É nóis Valeu A gente ganhou alguma coisa no cadeirão A gente ganhou uma screen cadeirão E eu quero saber qual ingrediente a gente ganhou Papai Noel Fala pra mim, mano Vamos descer, galera Teleporta aqui Tá Mano, cadê Não veio nada de ingrediente Será que a gente fez só essa missão Só pra ganhar isso, mano? Será? Vamos ver aqui no shopping A gente ganhou um ingrediente nuvem aqui, mano Olha isso Esse ingrediente veio novo E a gente ganhou Com certeza deve ter sido isso aqui, ó Vamos ver o que tá É, a gente ganhou isso, mano Basicamente foi isso No bebê de Halloween E veio isso aqui E tem esse novo ingrediente aqui Que é de gemas Vamos comprar aqui, ó Comprei Vamos ver Ele vai ficar aqui no item de Robux E vamos dar uma olhada Como ele funciona, tá, mano? Vamos ver aqui, ó Cloud Vamos ver aqui É nuvem, né? Cloud é nuvem, né? Vamos lá Oxi Oxi Fiquei em volta, deu? Que loucura, mano Que loucura Que loucura Ele tá ficando em volta aqui Acho que ele me protege, né? Acho que basicamente é isso Vamos ver com itens de Robux O que que ele transforma, tá, mano? Basicamente a gente não ganhou nenhum ingrediente Mas Veio um item bacana Só que ele custa Duas mil gemas, tá, mano? Então se você não tiver Nenhuma gemas É Um pouco tenso de conseguir ele Tá? Mas É só juntar, mano Se caso você Tiver alguma gemas Já compra E assim você vai conseguir Pegar esse Opa Esse novo ingrediente Virou alguma coisa bizarra A nuvem E o gelo Caraca Que isso? Que isso, mano? Caraca Eu fiquei congelado Olha isso Eu consegui congelar tudo Que loucura, mano Eu consegui congelar tudo Aí voltou normal Mas só pra mim no caso, né, galera? Certeza que congelou só pra mim ali Vamos ver se montaria Pois vai Montaria não Eu teste primeiro com o de Robux, mano Porque É bem limitado ter ingrediente novo Com o item de Robux Basicamente só vai ter com aquilo ali, né? Agora vamos testar com algo Que eu acho que vai com certeza Vamos ver com gosto, tá? Ó, o gosto foi Vamos ver A nuvem e o fantasma Vamos ver o que vai transformar aqui, ó Oxi Hoje tá chovendo Começou a chover, mano Isso é bizarro É, mano As possuições diferentes, né? A nuvem, né? A nuvem e o fantasma É algo diferente Com certeza Vamos ver aqui a dinamite Vamos ver A dinamite também É muitos ingredientes Que dá pra fazer Com a nuvem, galera Galera, se vocês quiserem, mano Eu deixo aí Eu faço outro vídeo Mostrando todos os ingredientes Desse item Mas é isso, mano Completamos aqui a tarefa Ganhei uma skin aqui de Natal Não teve nenhum ingrediente Que eu vejo aqui, né? Se tiver, deixa nos comentários Já se inscreve Ativa o sininho Pra não perder o vídeo postado E deixa o seu like, mano Deixa muito like E não se esqueça De deixar o seu comentário abaixo Valeu, galera Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Se inscreve Deixa o like Ativa o sininho É nóis Valeu Fui Uhul Se inscreve Deixa o like É nóis Fui Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo